E aí, mano, já fez sua fezinha? Ainda não? Então dá uma brincada na KTO, parceira do Charla Podcast. Cupom Charla, você ganha 20% de bônus no primeiro depósito. Pegou um danço nisso. E até pra saber de vocês, como é que foi, se existiu de fato essa abordagem? Porque eu vi, até pesquisando pra ver aqui, que tinha de fato uma ideia no documentário de fazer, tipo, o desfecho do caso lá da Olimpíada. Galvão e Renato Manoelso Prado. Primeiro que eu queria saber se existia essa vontade. Porque quando eu li, eu li mostrando que era uma vontade do documentário e que o... não o Galvão, né? Mas a parte que o Maurício não teria... o Renato não teria aceitado e tudo mais. A gente queria que o Galvão revisitasse... Esse episódio. Alguns episódios. Alguns episódios. Da carreira. E ele aceitou. Ele topou. Alguns. Ele foi convencido com o tempo, mas ele é muito inteligente. Ele sabe que isso é importante. Até se encontrar com alguém que não ia fazer as pazes. O problema é se encontrar. Conversar, bater um papo, passar limpo, não quer dizer fazer as pazes. Perdoar ou nada disso. Sim, sim. Então, sim, a gente tentou falar com várias pessoas. Uns aceitaram, outros não aceitaram falar. É, que é esse caso. Por exemplo, dos que aceitaram. Cita alguns episódios pra gente... Spoiler, né? Não, o Zinho, né? Porque o Zinho a gente esquece, né? Ele esteve aqui com a gente. É, tanto é que eu achei muito interessante. O Galvão explicando assim, ó. Durante a pandemia, a Globo e o Sport TV passaram de novo os jogos. E aí eu fui ver a campanha de 94 e a final. Como eu falei mal de você, entendeu? Aí ele não lembrava mais, né? Como eu também não lembrava. Aí é que você... É, o próprio Galvão não lembrava, mas o Zinho já tinha dito. Eu escuto 94 sem o volume. É, não. Ele até hoje, ele é... O Zinho é machucado com isso, assim. E quem era mais machucado era o pai do Zinho. O pai do Zinho. Seu Crisã. Seu Crisã. Porque também não era só na transmissão. Tinha o caceta, né? Que o caceta pegou pesado. É, é. Então tem que o Galvão falar assim... Enceradeira eu nunca chamei. É, é. É, é. Então, assim, a gente conseguiu. O Zinho também foi generoso, né? Recebeu o Galvão. E aí eles, né? Pô, esse é um papo no cacete. Não fizeram as pazes, mas assim... Mas é um papo, né? Conversaram. E aí teve essa coisa assim... Galvão, tudo bem? Assim, eu acho que... Mas o que eu sinto mesmo pena é que eu queria que o seu Crisã estivesse aqui. O Zinho falou. O Zinho falou. Aí você sente que o Galvão também dá uma... Dá uma... Dá uma baqueada, né? Caraca. E o Renato a gente tentou realmente. Mostra o episódio e tal. E aí eu falei pessoalmente com o Renato. Ele falou, cara, eu acho melhor não. Já passou e tal. Não sei o quê. Eu também não quero. Tá bom, não vamos exigir e tal. E o alemão, né? Que não chega a ter o encontro. Mas o alemão, ele também fala sobre uma mágoa da Copa de 90. Durante muito tempo a gente ficou tentando que ele falasse e ele não queria falar sobre o assunto. Cara. Fala isso. Foi a Vanessa, né? A Vanessa, a produtora executiva, ele até fala no bruto, tem, no bruto da entrevista, fala, só falei por causa que essa produtora me conheceu. Mas ele aceitou falar sobre uma coisa que ele fala há 32 anos. Ele falou, mano, não foi no Maradona. Isso é muito interessante para as pessoas terem noção também da importância e da responsabilidade gigante. Acho que uma coisa é, ah, não, gosto ou não gosto do Galvão. Isso é uma coisa. Agora, olha, para quantas pessoas o Galvão falava e quantas variáveis tem no trabalho dele de você machucar um, de falar alguma coisa errada, de, né, enfim. E essa questão do Zinho, eu acho que ela é emblemática. E o Zinho é um cara que ele é, acho que é o, ao lado do Andrade, o jogador que mais vezes foi campeão brasileiro. Foi isso. Cara, tetracampeão do mundo. Todo mundo reconhecidamente, pô, o Zinho é um grande jogador, cara, né, a gente que viu o Zinho jogar assim. E ele até hoje é isso, ele é magoado com as palavras de uma pessoa que é o Galvão. O Garamondi sempre lembra isso, né. O jogador, ele não fica tão magoado, mas a família fica muito magoada. Só que aí eu vou colocar uma coisa na mesa, que é o seguinte. É o tamanho do Galvão, cara. Que reverbera, né. Que reverbera. Porque você tá... Transmitindo, outros narradores transmitindo, e você vai fazer críticas. Jogou mal. Ah. Jogou mal. Só que o Galvão falando jogou mal, é uma bomba. E aí eu acho que tem também que ter essa compreensão por parte dos jogadores, ou teria que ter tido no passado. Ou ainda vai ter que ter muito no futuro, não sei. Que é o tamanho dele, cara. Agora ele não pode deixar de ser ele. Não pode deixar de falar e narrar e contar. Não sei se o garamba que esteve muito próximo do Galvão. Concorda, mas eu acho que o Galvão Bueno... Um dos grandes segredos do sucesso dele é saber o que tem que falar quando vence. E principalmente saber o que tem que falar quando perde. É. Porque sabe que o Brasil inteiro... Se pegar de 94 pra cá, era isso. Tá todo mundo esperando. Tanto eu ver o Galvão. O que ele vai falar ganhando? Vai criar os... Olha o que ele fez! Sai que é sua, Tafanel! E o que ele vai falar quando perde? Então, quando ele perde, em 2006... Eu lembro do meu primo falando assim... Acabando o jogo do Brasil lá contra a França, aquele jeito, 1x0, né? 1x0, gol do Henri. Acabando o jogo, a gente tava na casa desse meu primo, né? Meu primo não é tão ligado a futebol, mas gosta. Ele falando... Agora... Aí, pum! Aí, foi pro comercial, né? E volta. Aí, volta o Galvão, o Casão e... Não sei se ainda era o Falcão. Falcão. Aí, meu... Alemanha, né? É. Todo mundo ali, assim... Aí, meu primo vira e fala assim... Agora... Agora é o Galvão pra falar. Vamos ouvir, porque agora... Olha lá o Galvão. Vampirão ali, ó. Vai vir com... Aí, ele vem com um texto, assim, que... Pá! Então, assim, isso é foda do cara que é grande, né? O cara não vira só do gol. Ele vira do gol e fica tragédia também. Mas teve uma pergunta que eu fiz pra ele. Que a gente fez, inclusive, no Rose Bowl, né? Que a gente voltou pra alguns palcos, no palco do Tetra e tal. Gente, eu quase que estraguei a gravação. Porque eu cheguei, tava lá com as perguntas. Eu falei... Galvão, você acha que corneta muito a seleção brasileira? Ele olha pra mim e a cara fala assim... Eu? Cornetar a seleção? Eu falei... Eu falei... E aí, tem essa resposta. É boa demais por causa disso. Ele não se sente como corneteiro. Ele não se sente, né? É. Tem muita gente que acha que ele é, né? Eu espero que ele é. Olá. Eu digo... Obrigado.